Um beijo dado mais tarde, o livro de Maria Gabriela Aliançol, que lhe deu o prémio, o grande prémio do romance e da novela, da Associação Portuguesa de Escritores. E quem é a Gabriela Aliançol? A Maria Gabriela Aliançol é um caso singular na literatura portuguesa, na literatura mundial, porque nós às vezes pensamos que, lá porque é português, não tem a singularidade e a grandeza que outros escritores universais têm. Para mim, a Gabriela Aliançol tem essa dimensão por ser única, por terem inventado uma linguagem que indiscutivelmente nos dá a ver o invisível, aquelas coisas que não são visíveis na humanidade, mas que são tão importantes em cada ser humano, fazem parte desta linguagem, desta grande descoberta da linguagem da Maria Gabriela Aliançol, que é dar a ver o invisível. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto